Salve, salve nação do Canto Livre, hoje estamos aqui em Santo André para mais um torneio de Canto Livre, estou aqui com o terceiro lugar, nosso amigo Dick, estive conhecendo ele, é uma gente boa, ele vai estar falando do caralho dele, Duracell aí, que ficou em terceiro lugar hoje aqui no torneio de Santo André. Bom dia, boa tarde a todos aí, bom dia, boa noite, pessoal, torneio de canado doméstico aí, está arrebentando o Brasil afora, vamos participar, a brincadeira é gostosa, todo mundo faz uma brincadeira de amizade, todo mundo amigo, o que vale é brincar, troféu a gente fica com a pena de todo ganho, mas se não levar o troféu a gente se diverte da mesma maneira, então vamos chegar com a gente aí, vamos participar das brincadeiras aí. Ô Dick, a colocação dele hoje, foi esperada, você achou que ele poderia dar mais, ou como é que você tem a dizer do canado aí, o treinamento dele, o que você está fazendo? Então, o meu canado na verdade, eu trouxe sem esperança que eu fosse levar alguma coisa, porque o meu canado está mudando o pedra, quando ele está em muda, eu sabia que ele provavelmente não cantaria, trouxe para brincar com o pessoal, só para poder estar participando mesmo, Mas mesmo ele mudando de pedra, eu consegui trazer o troféuzinho em terceiro lugar, que não é meu, é dele, ele é o ganhador. E, nossa, o canado tem que dizer que está melhor, tem que dizer que não está, mas a gente tem que trazer, tem que participar da roda, o treinamento, é andar com o passarinho, passear com ele, levar ele para a casa da sogra, levar para se divertir com um amigo, levar para o barzinho, vai tomar uma cerveja, leva o canado junto. O canado está acostumado sempre com gente, com barulho, com pessoas, e, ah, eu não vou levar ele hoje para a roda, porque hoje ele não está cantando bem, tem que levar para a roda, o passarinho ir acostumando, ir aprendendo a cantar na roda, ir aprendendo o medo de cantar na roda. E uma hora ele se destaca, uma hora o passarinho começa a mostrar que ele está ali e ele quer disputar com os outros. Então, todo mundo tem que estar levando e insistindo para o passarinho. É isso aí, pessoal, vou estar agradecendo aqui a presença de vocês aí, se o Di quiser mandar um salve aí, vou deixar ele falar aqui agora. Agradeço aí a todos que têm incentivado o Canto Livre aí, a todos que têm participado, aqueles que não estão participando, mas têm vontade de participar, vem com a gente, que a gente é uma turma boa, que só quer amizade, que vai mais para a gente, é a brincadeira. É isso aí, pessoal, estamos juntos, fiquem com Deus. Fiquem com Deus aí, obrigado a todos.